Você entrega sempre em casa a mais rica, você acha ou você também entrega pra galera de baixa renda? Não, eu entrego pra baixa renda também. É que essa farmácia que eu trabalhava... E como é que é o comportamento baixa renda e elite? O filho do povo é diferente demais, né? O filho do rico é muito esquisito, né, mano? Uma vez eu fui entregar a Alphaville também, né? Aquela portona gigante lá na... Abriu a porta e tal, veio empregado. Empregado é pra variar, não veio... Eu tenho medo de criança. Eu tenho medo de criança. Chama pedofobia. Eu achava que era uma coisa só minha. Mas eu fui pesquisar no Google, porque eu falei, é possível ter medo de criança só eu no mundo. Você tem medo real? Tenho medo real. E você tem filho? Tenho filho, mas são grandes já, não são mais crianças. Mas não nasceu grande? Não, mas eu não pegava nem no colo. É mesmo? Verdade. Pegava pra foto, assim. Vamos tirar foto, pegar aqui... Mas é uma boa desculpa pra ser um pai ausente. Bom, a gente vai fazer outro achismos... Achismos, pedofobia... Pedofobia. É mesmo medo de criança? Medo de criança. Mas o que é o medo de criança? Eu tenho medo que me avance. Me morda, sei lá. Tenho medo que... É, porque avance... Criança, não tem uma cara que vai avançar, não sei? Eu acho que tem. E eu tava na frente da minha casa, no Alphaville... Ah, mas tu vai não ter um pulo. É verdade. Tô inventando os bagulho pra nós aí. Não tô. Eu tava no... Minha mulher... Aquela não tá aqui, mas eu até testemunho. Eu tava no Etienne Wild uma vez, parque aquático que tem na Bandeirantes ali. Conhece o Etienne Wild? Sim. Mano, eu tava aí a minha mulher, assim, ó. Naquelas piscininhas de criança, olhando a minha filha brincar de longe. Não tinha ninguém perto de nós, assim, ó. Mano, uma menina deu um pulo na nossa frente e fez assim, ó. E a menina, pra piorar, ela tinha um olho pra cá e um pra cá, assim, ó. Sabe aquele demoninho do Paixão de Cristo que vai atentar o Judas na hora que o Judas tá arrependido? Você viu esse filme? Vi, mas não vou lembrar. As crianças têm os olhos tortes, sim, ó. Parece um demoninho. Pra mim, eu vi aquilo na minha frente. Ô, eu dei um pulo, saí correndo, cara. Juro por Deus. Minha mulher foi atrás e me falou, o que que foi? Olha a criança pulando na nossa frente lá, mano. Então, quando você entregava, você tinha esse... É, então. Eu tava esperando uma vez. Eu ia falar da diferença do rico e do pobre, né? Das casas, do comportamento. Eu tava esperando a empregada voltar com a merda do cheque, ela veio e voltou lá pra dentro e a porta ficou aberta e eu fiquei curiando, porque não é que é pobre, fica assim na cara do rico, vendo como é que ela é dentro, né? Mano, daqui a pouco eu percebi que tinha uma menina parada na minha frente, assim, ó. Na minha cara, assim, sem se mexer, assim, ó. Aí eu já tomei um susto, assim, já fiquei meio aqui, né? Já falou seven days. Falei, caralho. E o pescoço começou a girar. E ela tinha o olho pra cá. E aí, mano, o filho do pobre é muito mais legal. O filho do pobre adora moto, né? O filho do pobre vem correndo e eu falo assim, como é que você chama? Já fala umas micadas, já fala um filho de ponta cabeça. Coço o saco embaixo, assim, já fala... Lambe o ranho, é muito mais legal. Ele trata o motobrante como um ídolo. Lambe o ranho. Filho do pobre é muito legal. É, mas assim, e o pobre, ele já tá esperando a entrega, né? Principalmente que essa farmácia que eu trabalhei tinha uns produtos meio caros, então acho que a pessoa comprava por muita necessidade mesmo, assim, né? Então ela tá desesperada pra pegar isso. O médico passava, tem que passar esse creme. Mandava manipular e eu ia lá entregar, então ela já sabia que ela tinha que receber. Mas o rico, ela meio que caga pra você, assim, sabe? Era raro. Mano, tinha uma mulher no Alphaville que me tratava tão bem, que era assim, eu acho que eram raras exceções. Mas você consegue perceber essa diferença social pra caralho, assim, do tipo de comportamento de pobre, rico, mulher e homem. Mulher e homem você já me falou. Sim, sim. Mas pobre e rico... No trânsito? Também. Pra entregar as coisas, assim. Ah, acho que basicamente é isso. E assim, as caixinhas maiores, geralmente, eram do pobre. Ah, isso que eu ia saber. Caralho! O rico era mais assim, dar as moedinhas. E o rico tem uma frase ótima, assim, dava assim, 34,80 o negócio. Aí a pessoa dava 35 e falava assim, ai, pode ficar com o troco. Como se ela estivesse fazendo um grande negócio. Como se fosse assim, que não vai lhe fazer falta, senhora? Isso é uma grande bosta. É melhor não falar nada, né? Dá os 35 e fica quieto. Eu já sei que o troco é meu. Acabou. Ah, e pode ficar com o troco, viu? Nossa, como a história é benevolente. Que bondade. Alimentar minha família. Olha o Faville, aquela casa gigante, aquela porta de 5 maias de altura, a pessoa te dando 20 centavos. Ah, hoje eu não preciso ir pra igreja. Hoje eu fiz... Marli, hoje você não sabe o que eu fiz. Ai, acho que tem um pobre. Dei 20 centavos pro motoboy, cara. Foder. O rico era mais fácil, dar cinquinho. Que é difícil tirar cinquinho numa caixinha, assim, às vezes. Que dá os 5, assim, ó. Sim, sim. Eu peguei uma vez, mano, a empregada me atendeu numa casa na Alphaville. Eu fazia muita entrega na Alphaville. A empregada me atendeu e, tipo assim, ela me deu... Pô, eu postei foto no Facebook, mano. Ela me deu, assim, um dinheiro lá que sobrava, tipo assim, 15 conto. E tinha como ela me dar trocado, mas ela não me deu, sabe? Então, eu falei assim, a patroa mandou me dar mais, né? 20 reais, acho que era. Fiz uma foto, assim, com os 20 reais na mão, assim, ó. Pá, postei no Facebook. Falei, olha, como é? Pá, pessoa que dá os 20 reais, olha aí. Mano, eu cheguei na farmácia, a primeira coisa, o gerente já veio em mim e falou assim, ó, a entrega tá falando de tal, na casa tal, papai, o que aconteceu? Falei, não aconteceu nada. Não, porque ela falou que deixou dinheiro a mais que a empregada, ela quer que você vá lá devolver. Ai, cara. Mano, casão. Alphaville. Você sabe o que é Alphaville, né? A pessoa queria que eu fosse voltar no dia lá. Falei, ou... Era minha gerente, era Marlene. Falei, Marlene, eu não vou voltar lá agora nem fodendo. Você pode até agendar com ela no outro dia que eu fui lá pra Alphaville de novo. Eu vou lá devolver o dinheiro pra ela. A mulher pediu pra eu levar de volta, cara. Ainda deve ter demitido a empregada. 20 pila. Que isso. O dinheiro era da empregada. Alphaville. Caralho. Eu ficava besta.